Estamos aqui novamente no The Cursed Isol E hoje eu tô aqui com o nosso Pachycefalossauro Caramba, já ouvi um dinossauro rugindo aqui, que meu amigo, já veio um susto Bom, caramba, é um Carnotauro Nossa, galera, já vou começar o vídeo já perdendo pra um Carno Galera, eu tenho que partir pra briga já, ó Não vai dar nem pra fazer o vídeo direito Esse cara não vai se dar não, galera Vem me atacar porque quis, é Desculpa aí, galera, fiz um silêncio tremendo aí, mas foi pra... Senão eu não consigo jogar direito aqui, né Galera, é complicado essa situação, eu mal chego no server E os caras vêm me atacar É, galera, situação aqui não tá nada boa Vou ter que parar ali pra recuperar uma vida, senão o Deinônico vem atrás de mim ali, talvez Eu acho que não, porque ele tem comida já, né Mas ficou uns sangramentos aqui em mim Bom, eu me defendi, né Acabei com o que é o Carnotauro Não posso deixar isso sem se resolver Porque eu tenho que trazer o vídeo pra vocês, né Mas vou recuperar a vida aqui do parque E já volto Eu sabia que o Paxefalossaro era forte Mas eu não sabia que era pra tanto assim, não Eu não sei se também era porque o Carno era filhote, né Mas conseguimos Felizmente aí, deu pra continuar o vídeo aqui Tá, eu tava comendo uma plantinha Caramba, que susto Eu era um Galimimo Eu achei que era um Raptor ou algum Deinônico Meu Deus Tô um pouco ansioso por causa do Carno ali E deixei com esse bicho do nada, galera Bom, o Galimimo não pode atacar Então tá de boa, né Tá, vamos beber uma aguinha também Bem de boa aqui com o nosso Galim Melhor que o nosso Pax, né Galera, de novo vocês não vão estar ouvindo o som no game Mas é porque eu tô Usando só o microfone pra gravação, beleza Tá, o Galimimo tá me seguindo Só não sei se isso vai ser bom Porque se ele começar a gritar Ele vai chamar atenção, né Então não sei se é um risco ficar aqui Ou o quê É, pelo jeito ele não quer Me atrapalhar nem nada E eu tô indo embora da C6, galera E eu não vou ficar ali perto Quanto mais tempo você fica na C6 Mais dinossauro aparece Não tá só sobrevendo aqui com o nosso Pax Apesar de estar em 100% Galera, eu acabei de defender dois Parasauros aqui De um Deinônico Veio do nada aqui Atacando a gente A gravação para eu te funcionar Não sei porquê E não sei desde que Desde que hora, né De que momento parou Mas estamos aí Voltando a gravação E eu acho que vou ter que ficar por aqui no vídeo, galera É isso, espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal E até a próxima